O assunto por aqui continua sendo dengue, mas agora temos uma boa notícia. A nossa equipe esteve na clínica da família São Sebastião, no bairro do Caju, no Rio de Janeiro, para acompanhar uma liberação de volbitos. É esse nome mesmo. São os mosquitos Aedes aegypti com a bactéria volbáquia. A liberação desses mosquitinhos que ajudam a combater a dengue será realizada em novas áreas da cidade. O trabalho é desenvolvido pelo World Mosquito Program, uma iniciativa internacional sem fins lucrativos. No Brasil, o método volbáquia é conduzido pela Fiocruz. Tá vendo esses mosquitos? São mosquitos Aedes aegypti. Mas calma, esses são mosquitos com a bactéria volbáquia, que ajudam no combate à dengue, zika e chikungunya. A bactéria impede que o inseto transmita os vírus das arboviroses, e a tendência é que, com a reprodução, a população de Aedes aegypti nos locais seja substituída por mosquitos que são incapazes de causar as doenças. Os pesquisadores identificaram que, quando a bactéria está presente no Aedes aegypti, ela impede que, naquela época, quando eles descobriram, era o vírus da dengue, que o vírus da dengue não se replicasse. E aí veio zika, veio chikungunya, e também observaram que, para esses vírus, ela também bloqueia essa replicação, e aí a gente acaba reduzindo a transmissão dos casos dessas doenças. O projeto piloto começou em 2014, no Rio de Janeiro. 29 bairros da Ilha do Governador e Redondezas já têm a presença dos mosquitos com a volbáquia. Agora, mais três bairros do Rio vão receber os volbitos. Os mosquitinhos com volbáquia serão liberados no Caju, Ilha de Paquetá e centro da cidade até o mês de agosto. A gente vai fazer essas liberações semanais, algumas rotas a gente vai fazer de carro, e o agente de vigilância e saúde vai fazer essa liberação, outras rotas a pé mesmo, para que a gente garanta a distribuição em mais de mil pontos aqui no bairro do Caju, dos volbitos, semanalmente. Para o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorans, o método volbáquia é uma estratégia fundamental. Não tem modificação genética e é autossustentável. É um método que realmente é inovador, natural. A gente espera contemplar um milhão de pessoas aqui nessa região do Rio de Janeiro, num período de dois anos. A gente começa agora, esses primeiros três meses, fazendo Caju, Ilha de Paquetá e centro. E a expectativa é que a gente possa incluir Maré e Manguinhos aí, espaço de Manguinhos, que fica a própria sede da Fiocruz, contemplando aí em torno de um milhão e meio de pessoas com essa estratégia. E aí A gente vai ter um milhão e meio de pessoas com essa estratégia. A gente vai ter um milhão e meio de pessoas com essa estratégia.